Tuque Chips Fala galera do Tuque Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe esse smartphone aqui da Xiaomi, o Poco X3 E pra você que ainda não garantiu seu smartphone, eu vou deixar o link aí na descrição Pra você também tá economizando na hora de fazer a sua compra Mas antes, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal Assim como você já viu aí no título do vídeo, eu vou ensinar vocês a como tá formatando o seu smartphone Você vai entrar aqui nas suas configurações Aí você clica aqui em sobre o telefone, vem um pouquinho mapas pra baixo e clica em redefinir dados Clica em apagar todos os dados e vai pedir a sua senha E você clica, você vai e faz a sua senha E aqui você clica em redefinir dados e aqui vai tá te avisando É bem simples assim pra você tá com seu smartphone limpinho e novo novamente E uma dica extra pra você tá achando que seu alto-falante tá meio ruim Que entrou poeira, você deixou sem querer respingar água Você vem aqui em configurações adicionais E clica aqui em limpar alto-falante Mas é importante que você deixe seu volume no máximo E eu vou ler aqui pra você entender direitinho Escute uma ou duas vezes e sentir que seu alto-falante está bloqueado por partículas de poeira Se o alto-falante estiver muito bloqueado, escute de duas a cinco vezes Enquanto agita o seu telefone com o alto-falante virado pra baixo E ele vai ficar 30 segundos fazendo esse som Bem simples, né? Pra você tá deixando seu smartphone novinho em folha Não esquece e deixa aquele like e se inscreve aí no nosso canal E até o próximo vídeo!